Há quem fale que é um divino mistério profundo É o soco do Criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luz e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que eu confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta rota E a cabeça agita E com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza do ser, mãe, já aprendi Ah, meu Deus, eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza do ser, mãe, já aprendi Ah, meu Deus, eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza do ser, mãe, já aprendi Ah, meu Deus, eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Obrigado e boa sorte para todos Obrigado e boa sorte para todos